Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. Ato Games aí tem opções de parcelamento para facilitar, tem preços muito bons e, claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo quiz do Playstation 5 de graça. Isso mesmo, galera. Fala novamente desse assunto para quem não sabe, para quem não viu, principalmente para vocês ficarem alerta, porque todos os dias muita gente está caindo nessa e vou falar aqui a respeito para vocês ficarem espertos, ficarem ligados e falar de todas as informações. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. E muito importante, compartilhe esse vídeo com a geral para todos ficarem sabendo para não cair nessa, beleza? E bora lá! E antes de tudo, aqui, oportunidade gigantesca para vocês ganharem 15 mil no Pix, galera. Isso mesmo. Então, se vocês tirarem esse bilhete aí que está na tela, esse bilhete premiado, vocês ganham 15 mil na hora no Pix. Então, já deixando bem claro, já seguem lá no Instagram, canal Jogando Agora, o Bruno Oficial BH, para vocês ficarem informados de tudo. Toda vez estou postando lá informações dos ganhadores, dos ganhadores do bilhete. E ainda por cima, vocês pegando os bilhetes, que no mínimo é R$2,00 para vocês pegarem. Cada bilhete é R$0,05. Ou seja, R$0,05, vocês podem retirar o bilhete. E além de tudo, vocês ganham o kit da Playstation, que no finalzinho desse mês, né? Que é a previsão aí para ter o sorteio aí desse kit gamer da Playstation. Então, aproveite aí agora vários bilhetes premiados. E além de tudo, vocês podem concorrer aí ao kit da Playstation. Kit gamer da Playstation, por apenas R$0,05. Link na descrição. E já falando aqui, galera, desse golpe que está acontecendo aqui do quiz do Playstation 5, que muita gente não sabe, que é o seguinte. Esse quiz é um site que tem várias perguntas, e essas perguntas vocês respondem. E, né, vocês têm direito a ter o Playstation 5 ali de graça, mas de graça, entre aspas. Porque quando você vai resgatar ali o Playstation 5, pede uma taxa, né? Uma taxa de entrega. E nessa taxa de entrega que muita gente está caindo, por quê? Porque, além de perder o dinheiro, está passando os dados pessoais. Vou explicar aqui tudo certinho. Que tem dois sites informando isso, né? Um é no meu Playstation e o outro é no Reclame Aqui. Reclame Aqui, galera. Tem várias pessoas, tem vários relatos de muita gente que caiu nesse golpe. Primeiro aqui, mostrando no meu Playstation, né? Falando, ó, Playstation 6 de graça não cai no golpe do aplicativo aí via TikTok. Por quê? O primeiro vídeo informando disso foi através de um vídeo do TikTok, né? Que viralizou aí, falando desse Playstation 5, e aqui já está falando que é golpe. Descendo aqui para baixo, olha só para vocês verem. Nem vou deixar o link desse site na descrição, só vou deixar as telas, galera. Para vocês verem. Se você entrar e tiver essas telas, não segue. Olha só, você entra no site, está aqui, usa até o nome da Playstation, galera. Olha aqui para vocês verem, ó, já entra no site, já pede o e-mail, depois enviar. Aqui, ó, usou até o nome da Playstation, ó, site oficial do Playstation. Mentira, galera, não cai nessa. Aqui para vocês verem. Não só Playstation 5, mas outras coisas também estão R$0,00. Olha aqui, ó, carregador do controle, R$0,00 e vocês respondem o quiz e tudo mais. Aqui para vocês verem, ó. Playstation 5, né, que muita gente está caindo, R$0,00 através do quiz. Aqui está falando em disponível, mas tem hora que fica disponível, está R$5,00 no estoque só. Olha aqui, galera, olha o que os caras estão fazendo para a galera cair no golpe, ó. Fala que está indisponível, mas tem somente R$5,00 no estoque para realmente trazer o público. Ó, controle, R$17,00 no estoque só. Então, os outros aqui, acho que tinha, pô, ah não, esse aqui realmente disponível. Falando, né, que disponível, entre aspas. Aqui descendo um pouco para baixo, essas são as perguntas, galera. Olha só, de 1 a 5, qual sua nota para o design do Playstation 5? Olha as perguntinhas. E aqui, depois vocês façam todos os tipos de perguntas aí, ó. A parabéns, você ganhou o cupom de 100% no desconto. Olha a malandragem que os caras estão fazendo. Você concluiu o quiz exclusivo da Playstation, como agradecimento, você ganhou um produto grátis na sua empresa e tal, tal, tal. Abaixa, resgatar seu prêmio, agradecemos. Beleza, todo mundo pensa que é só resgatar e pronto, mas não. Aí tem aqui, acho que mais perguntas, né, do quiz, tudo mais. Aqui vem mais perguntas ainda. Mergulho nesse quiz e tal. Então aqui já está falando. Apesar das imagens contarem com erros grosseiros de digitação e formatação, muitas pessoas com desejo de ter o Playstation 5 acabaram sendo iludidas pelas falsas promessas e não resistiram enviando valores via pix aos criminosos. Isso mesmo, galera. Então depois dessa página aqui vem a página, né, já pedindo o pixel ali de envio e nesse valor, galera, que todo mundo está caindo porque não tem devolução. Então o valor ali que eu ouvi falar R$29, R$35, R$40, então varia de acordo ali, né, de acordo com o CEP que a pessoa digita, não sei, cara. Então é um valor ali que todo mundo está caindo, não tem como resgatar. Até aí, além de tudo, o mais perigoso é ter seus dados, seus dados ali, cara, em risco. Seus dados em risco, né, então seus dados ali num site ilegal, num site de golpe e, além de tudo, podem usar seus dados para fazer coisa pior. E aqui no reclame aqui, olha só para vocês, digitei Playstation 5 e olha o tanto de reclamação, galera, ó, isso aqui, ó. Fui enganado pelo falso quiz do Playstation 5, aqui editado, caí no quiz do Playstation 5, é muitos, galera, é muitos, muitos relatos, muitos comentários sobre esse golpe, ó. Deixa eu passar aqui para vocês verem, ó. Então, 5 páginas, só de reclamação. Esse aqui há 7 dias atrás, esse aqui que eu tinha mostrado, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, de 5 horas, 5 horas atrás, alguma pessoa já caiu nesse golpe. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, galera, para alertar vocês, compartilhe em geral, não caiam nessa. Se você receber um link aí de algum quiz, é denuncie, né, e não caia nessa de jeito nenhum. Olha só, 9 dias atrás, tem esse aqui, vou passar a página aqui para vocês, ó, 10 dias atrás. Então, realmente está em ordem, né, as páginas aqui, olha, 11 dias. Então, já tem dias, já tem dias esse negócio do quiz, esse site não é derrubado, cara, incrível. Como, né, como que um site desse costuma ficar no ar. E, além de tudo, o que eu fiquei sabendo, ele é patrocinado, é um site patrocinado, né, que esse site apareceu em outras plataformas, igual o TikTok, né, não sei se apareceu no Instagram também. Isso é um absurdo as empresas liberarem esse tipo de site para os criminosos, né, e, além de tudo, fazerem várias vítimas. Então, fique esperto, não caia nessa, estou mostrando aqui para vocês, para vocês compartilharem o máximo de pessoas que vocês puderem. Vou deixar o link aqui na descrição do canal meu playset para vocês verem com calma, para vocês compartilharem com os amigos e ficarem espertos com isso, beleza? E isso, galera, se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!